Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Júlio Massal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai, novamente, fazer aquele autoteste do Covid-19 de farmácia. Isso porque, nesses últimos dias, eu venho apresentando aqueles sintomas respiratórios leves, no caso, um pouquinho de tosse e um pouquinho de nariz escorrendo, sem febre. Mas o que está mais me matando nesses últimos dias é a dor intensa muscular no corpo. Eu até pensei que eu estava com dengue, então eu fui fazer até uns exames ali para ver se tinha alguma suspeita de dengue. A princípio, a suspeita veio negativa, então, por conta disso, eu vou fazer o autoteste do Covid-19. Dessa vez aqui, então, eu vou usar essa marca aqui, autoteste Covid-19 da marca Nidys. E, em junho de 2022, eu paguei nele R$65,90. Como vocês bem lembram, lá em maio desse ano, eu também cheguei a fazer um teste porque eu estava com sintomas respiratórios. Mas, naquela época, eu estava com sintomas bem mais fortes. Eu até estava muito rouco. E, naquela época, veio negativo. Para quem tiver curiosidade de como foi o teste naquela época, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, vamos lá fazer o teste. Bom, vamos, então, abrir a caixinha. Aí, dentro do pacotinho, você vai ter um tubinho com líquido reagente, uma haste para a coleta do suave nasal, a tira para fazer o teste, um suporte para você colocar o tubinho. Depois, a gente tem que montar esse suporte. E o manual de instruções. Primeiro, a gente já vai montar o suporte do tubinho, que é esse aqui. E deixar o tubinho aqui em cima, para facilitar, depois que a gente fizer a coleta, já colocar o material no tubinho. Você insere o tubinho aqui no centro. E aqui tem dois lugares para rosquear. Nessa região aqui, a gente vai rosquear e vai abrir para colocar a haste com material de coleta do nariz aqui dentro. E depois a gente vai fechar de novo. E essa outra região aqui, a gente abre, que vai servir como se fosse um conta-gotas. Como vocês podem ver, ele tem um biquinho para gotejar em cima da tira de reagente. E essa aqui é a haste para coleta. Você vai inserir ela no seu nariz, uma vez em cada narina, e vai girar cinco vezes. Vai ter que introduzir mais ou menos 1,5 centímetros. Que vai dar aproximadamente até essa região aqui. Vai ter que inserir em cada narina, e girar cinco vezes. Depois pegar esse material, e colocar dentro do tubinho. Então, a gente vai pegar a haste do suave nasal, e vai introduzir em cada narina, e girar cinco vezes em cada narina. E aí a gente vai ter o material de coleta. Vamos lá fazer então? Eu vou abrir aqui a haste. Agora, esse é um momento bem desagradável. Ninguém gosta. Encomoda bastante. Mas faz parte do procedimento. E você vai ter que introduzir 1,5 centímetros em cada narina. E vai dar aproximadamente até nessa regiãozinha aqui que eu tinha mostrado ali para vocês. Vamos fazer então? Vamos lá. Nossa. Agora na outra. Prontinho, é isso aí. Vamos agora colocar então o material coletado naquele tubinho de reagente. Agora que a gente já coletou o material, vamos colocar ele no tubinho com o líquido reagente. A gente coloca a haste aqui dentro. A gente gira umas dez vezes aqui dentro para misturar bem aquele material que a gente coletou nesse líquido. Depois você pressiona a haste com o algodãozinho ali nas paredes do frasco para que aquele excesso do líquido também desça para o fundo do potinho. E agora a gente vai deixar aqui descansando mais ou menos um minuto. E depois a gente vai pegar isso aí e pingar na tirinha de teste. Depois que a gente esperou um minuto, agora a gente vai abrir a tira do teste e a gente vai pingar a solução nessa região aqui. Quatro gotinhas. O resultado do teste vai aparecer nesse local aqui. Vamos pingar então quatro gotinhas nessa região aqui. E agora a gente aguarda até quinze minutos para que o resultado apareça ali na tela do teste. É, parece que está positivo mesmo. Mas vem comigo aqui que a gente vai aprender a interpretar então esse teste. Bom, então para checar o resultado é sempre importante você pegar o manual de instruções e fazer a conferência olhando para as figurinhas aqui do manual de instruções. Porque assim fica mais fácil de você não se confundir. Então se o teste vier com uma linha vermelha do lado da letra C isso indica resultado negativo. Se vier uma linha vermelha do lado da letra C ou da letra T mesmo que alguma delas for um pouco mais clarinha nesse caso duas linhas vai indicar então o teste positivo. E se não houver nenhuma linha ou se houver só uma linha vermelha do lado da letra T isso indica teste inválido. Aí nesse caso aqui o teste tem que ser desconsiderado e aí ou você faz outro teste ou você procura o serviço de saúde. E pelo manual de instruções desse teste é recomendado você esperar quinze minutos para fazer a interpretação do resultado e não aguardar mais do que vinte minutos. Então nesse prazo de tempo que você tem que fazer a interpretação do resultado. E nesse meu caso aqui como a gente já viu temos duas linhas então o teste deu positivo. Bom gente é isso aí infelizmente veio positivo mas felizmente eu estou com poucos sintomas respiratórios porque o que está mais me matando aqui é essa dor no corpo eu estou praticamente usando o analgésico direto nesses últimos dias e já que eu estou com covid-19 já justifica isso aí. Enquanto eu ficar com sintomas leves a princípio então vai ser só repouso domiciliar se eu tiver algum sintoma de alarme alguma piora de sintoma respiratório ou algum outro sintoma mais agravante aí eu vou ter que procurar então a emergência para fazer exames complementares para avaliar se tem alguma complicação relacionada. Eu vou aproveitar aqui também e vou fazer então um vlog da minha passagem pela infecção do covid-19 ou seja eu vou mostrar como está sendo o meu dia a dia sintomas evolução e tudo mais até o momento que eu ficar assintomático que eu acredito que vai ser lá perto do sétimo dia e esses dois vídeos já vão ser lançados simultaneamente então aqui na descrição desse vídeo já vai ter o link para você checar esse vlog da minha passagem pelo covid-19 então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado espero que tenha sido bastante esclarecedor e não se esqueçam de se inscrever no canal deixar seu like me seguir lá nas redes sociais lá no instagram e também deixe um comentário aqui nesse vídeo que isso é muito importante para a gente um grande abraço e até os próximos vídeos tchau 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 Obrigado.